Mas antes de anunciarmos, gostaria de chamar aqui a frente, para receber da Carmen German, a Suzette Dalschauer, para receber um boquete de flores pela coreografia ensaiada com as candidatas a semana inteira, de segunda a sexta, aqui na Sociedade Rio da Prada. Suzette, muito obrigado pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Neste momento, eu convido a Suzette a fazer a entrega de um boquete à senhora Carmen German, por ter coordenado o concurso, pelo trabalho dos seus belíssimos trajes típicos, e a Sociedade Rio da Prada tem o prazer em dizer a você, muito obrigado, Carmen. Bom, agora sim, vamos conhecer as nossas representantes. A Realeza 2008, Miss Simpatia. Eu convido a Nelcy a fazer a entrega de um boquete de flores, e a Suelen a se posicionar aqui na frente, para fazer a entrega da faixa. Miss Simpatia. Quem que será a Miss Simpatia? A Miss Simpatia 2008, da 46ª Festa do Colôno. Uma salva de palmas, a Tito, Miss Simpatia 2008, da 46ª Festa do Colôno. E oito! Segunda Princesa. Segunda Princesa, eu convido a senhora Rosane Richter a fazer a entrega de um boquete de flores, e a Segunda Princesa 2007 a fazer a entrega da faixa. Segunda Princesa, é a candidata com o nome de Tatiane Benquendor. Segunda Princesa, da 39ª Festa do Colôno. execunda Princesa, da 38ª Festa do Colôno. Música Primeira princesa, eu convido a Thais, da festa, da colheita da Sociedade Dona Francisca a fazer a entrega do buquê. Música E Simone Pacheco, representante da UPA Pier e diretora de marketing da UPA Pier, a fazer a entrega de faixa para a primeira princesa da 40ª festa do Colombo. Primeira princesa da 46ª festa do Colombo é Thais Minaki Dandrami. Primeira princesa da 46ª festa do Colombo. Primeira princesa da 47ª festa do Colombo. Antes de anunciar a rainha, após a entrega da faixa coroa, a diretoria da Sociedade Rio da Prata convida os senhores jurados, as candidatas eleitas, as candidatas que participaram do concurso, o grupo folclórico 20.000, a dirigirem-se ao restaurante que será oferecido um jantar a vocês. Eu convido Suilin Moreira Schultz, a fazer a entrega do buquê de flores, a rainha da 46ª festa do Colombo. E a rainha, Lucilene Albertão, a fazer a entrega da faixa e da coroa. Vamos lá, a rainha da 46ª festa do Colombo. Eu vou dar uma vista para vocês. Ela está com flores no cabelo. A rainha da 46ª festa do Colombo, Sheila Teixeira Wagner. A rainha da 47ª festa do Colombo, Sheila Teixeira Wagner. Amém. 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 Senhoras e senhores, e agora a festa é com vocês, muito boa noite, divirtam-se com os montanais.